Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo, Taça Osaf. Organização sul-americana de fomento ao puro sangue de corrida, partida boa. Gigante de ouro toma a ponta um corpo inteiro, lá por dentro, Grand Central. Corre em segundo, mitológico em terceiro, em frente ao totalizador na sua primeira passagem. Gigante de ouro a ponteiro, de luz de vantagem, Grand Central. Corre em segundo, lá por fora vai avançando, Olympic Leader. Correndo em terceiro, mitológico em quarto. Doverpatch em quinto, bolão de ouro em sexto, Berkala em sétimo. Vamos pisando a seta dos dois mil metros, traje gigante de ouro. É o ponteiro, tem um corpo inteiro de luz de vantagem, por dentro, Grand Central. Corre em segundo, a cabeça lá por fora vai avançando, Olympic Leader em terceiro. Forçou, tomou a segunda, Grand Central. A cabeça em terceiro, mitológico em quarto. Doverpatch em quinto, bolão de ouro a cabeça em sexto, Berkala em sétimo. Os alemães vão cruzando a seta da milha. E gigante de ouro a ponteiro, um de luz de vantagem, junto a serguenteira, Grand Central. Corre em segundo, cabeça, Olympic Leader lá por fora. Corre em terceiro, na quarta colocação vai aparecendo, mitológico em quinto. Lá por fora, bolão de ouro doverpatch em sexto, Berkala em sétimo. Passam da primeira para a segunda metade. A reta oposta, forçou para fora, Grand Central, tomou a ponte e fugiu. Um coro e vinteiro, um de luz de vantagem, um gigante de ouro. Corre em segundo, lá por fora, Olympic Leader. Corre em terceiro, mitológico em quarto, bolão de ouro em quinto, Berkala em sexto, Doverpatch em sétimo. Terminará a reta oposta, dá o início à grande curva, junto a serguenteira, Grand Central. É o ponteiro, um em dois, gigante de ouro. Corre em segundo, um coro e vinteiro, Olympic Leader em terceiro, mitológico em quarto. Bolão de ouro em quinto, Berkala em sexto, Doverpatch em sétimo. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva da Taça Osaf. Grand Central, ponteiro, um coro e vinteiro, gigante de ouro. Corre em segundo, Olympic Leader em terceiro, mitológico mais próximo em quarto. Bolão de ouro em quinto, Berkala em sexto, Doverpatch em sétimo. Pisar a seta dos sete centros finais da ponta, Grand Central. Um coro e vinteiro, gigante de ouro em segundo. Contoro na curva, chegada em entro, pela reta final da Taça Osaf. Junto à serguenteira, Grand Central, ponteiro. Ele tem cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, gigante de ouro com um bolão de ouro. Procurando uma passagem lá por dentro. Tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora e tenta a primeira. Gigante de ouro tomou a ponta, livrou pequena vantagem. Cabeça, pescoço, bolão de ouro ficou mal lá por dentro. O mitológico avança, avança, Berkala por fora. Mitológico tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um coro e vinteiro lá por dentro. Gigante de ouro corre em segundo. Berkala luta com o bolão de ouro pela terceira na ponta. Mitológico e tira mais. Um coro e vinteiro, um de luz de vantagem e vai levar a Taça Osaf. Um de luz de vantagem, a luta pela segunda. Cruzam a faixa final, primeiro para mitológico. O segundo entre, bolão de ouro e gigante de ouro. Depois, Grand Central, o Olympic leader, Berkala. O resultado do sexto par é o Taça Osaf. Organização sul-americana de fomento ao puro sangue de corrida, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava. Mas não estamos a vitória para a quatro. Mitológico. Mitológico.